Uau, anda a espete. Está lá quieta que isso é para o jantar. Calma, estava só a provar, não é? Como se eu fosse tirar o pão da boca dos teus filhos, tá? Por enquanto, não é? Porque é essa a ideia. Não apanhei. Tu queres ir dar um golpe qualquer e eu até já estou a tentar perceber... Eu não, eu acho que já sei onde é que vai ser. Já sei já. Fofinha, se eu fosse a ti, ia ao médico, porque eu acho que esse desequilibrio hormonal da gravidez está a começar a afetar-te o cérebro. Olha, não estejas a mudar de conversa, se faz favor. Tu és uma pistoleira. Andas à procura de alguém que te sustente, não é? Tu não sabes nada sobre mim. Não, não sei. Sei o suficiente. Sei que primeiro meteste com o meu irmão, só que como ele é uma pessoa decente agora arranjaste o Roberto, não é? Ah, que não é uma pessoa decente. Uau! Fugiu-te a boca para a verdade. O que eu sei é que ele tem uma pisaria e é isso que tu queres. Tu és muito baixo. É, baixinho. O que é que se passa aqui, afinal? Pois, Roby, se calhar melhor é perguntar-se à Alice. Talvez ela te queira dizer de viva voz o que acha de ti. Não, eu ouvi ali do pátio, ouvi a palavra decente e ouvi o meu nome. É o quê? Eu não sou uma pessoa decente? É isso? Ô Roberto, as suas ações dizem tudo ou não? Hã? Dizem tudo? Dizem! Dizem tudo o quê? Sobre mim? Eu tenho isso sobre ti. Olha, Alice, sabes uma coisa? Eu se fosse a ti ficava caladinha, tá bem? Tu puseste os palitos ao teu marido e não só o bancaste aqui em casa a viver às custas dele que meteste cá a namorada. Ai, desculpe lá, mas o que é que tem a ver com isso? Isso é um assunto entre mim e o Xavier e que eu saiba ninguém lhe pede para pagar nada, pois não? Ai, não? Então quem é que sustenta aqui esta casa? Não é pizzeria? E de quem é a pizzeria? Não é minha? Desculpe, o que é que disse? Isso é verdade. Não gostas de ouvir? Não perguntasses. Onde é que isto já vai ver? Alice, para de atacar aqui a minha, que a mostarda está a mastigar ao nariz. Não me obriguem a tomar medidas que eu não quero tomar. E o que é que está a dizer com isso? O que é que quer dizer com isso? Não olhes assim tu também, ó.